Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a Tati Lima e o vídeo de hoje, como prometido, é o passo a passo da máscara anatômica novo modelo. Gente, super, hiper, confortável. Eu amei o resultado dessa máscara. Tati, e o molde? Exato. O vídeo anterior a gente trouxe o passo a passo do molde. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link e passando em cima no izinho também, pra você clicar e aprender a fazer o molde. E no vídeo a gente vai mostrar todo o passo a passo, né, dessa máscara. Gente, presta atenção, eu costurei a mão, certo? O resultado é maravilhoso. Imagine você fazendo aí na sua máquina. O elástico, gente, pra ter que explicar, né? É um elástico, a gente coloca o elástico, ó, dá pra regular o tamanho. Tati, que tamanho de máscara é essa? Aqui é um adulto, tá? Eu tenho 66 quilos, tenho 1,70m, sou um pouco alta, vamos dizer, e ela se encaixa super bem no meu rosto. No molde, a gente explica, se você quiser ela um pouco maior, pra uma pessoa que tem um rostinho mais gordinho do que o meu mais cheinho, você vai aumentar um centímetro, gente, um centímetro. E ela já vem com a margem de costura, então você não precisa se preocupar que já tá com a margem de costura. Tati, minha filha adolescente, eu quero um pouco menor. Aí você vai diminuir meio centímetro, gente, no molde, ok? Então, só explicando, não tem erro, gente, é bem fácil esse passo a passo. Deixa eu colocar aqui a máscara pra vocês verem, né, ela no rosto, que isso também é muito importante, a gente mostrar como faz a máscara e o resultado, né, final. Olha pra isso aqui, gente, ó, ela ajusta bem aqui, eu gostei desse resultado, ela não fica muito colada aqui, tá vendo, gente, o resultado? E pega aqui embaixo, que é o importante, ela fica bem justinha aqui. Então, a questão do elástico, quem vai ajustar o elástico é você, né, vai ver o tamanho que você quer. Então, adulto aqui, gente, dá pra qualquer adulto, sendo G, né, se for um adulto maior, mais cheinho, GG, então a máscara tem que ser um pouco maior, mas qualquer adulto G, olha que bacana. Deixa o like aqui pra gente no vídeo, que é muito importante. E se é novo ou novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, gente, ativa o sininho pra não perder as novidades que a gente traz aqui no canal pra vocês no decorrer dos dias, tá bom, meus amores? Beijo enorme no coração de vocês, fiquem com Deus e vamos para o nosso passo a passo de hoje. Bom, gente, como a gente prometeu no vídeo anterior, nós fizemos esse molde, eu vou deixar passando aí em cima no izinho e na descrição do vídeo, pra você fazer ele, né, esse molde anatômico, ele é, gente, é um resultado maravilhoso. Aí eu disse que o próximo vídeo, em seguida, a gente vai trazer o passo a passo da máscara, tá bom? Então a gente vai colocar sobre o tecido, nós vamos cortar duas vezes dessa, tá bom, gente? Eu já cortei uma, certo? Eu já tenho uma que eu vou reservar e eu vou pegar meu tecido aqui pra gente posicionar o molde. Você vai riscar em cima do seu tecido, tá? A gente vai tá riscando aqui. E depois a gente vai tá, é, cortando, tá, gente? Você corta duas vezes. Gente, ela é uma máscara dupla face. Você pode usar dois tecidos, cores diferentes, estampas diferentes, fazer aí combinações, tá? Então, aqui, pronto. A gente riscou, agora nós vamos, é, recortar. A gente vai recortar. Quando eu terminar de recortar aqui, gente, eu volto aqui com vocês, tá bom? Ó, gente, duas partes, tá? Você vai cortar aqui duas partes, ok? Bem prático de fazer, ó, direito e direito. Aí você vai colocar um sobre o outro, tá vendo? As partes direitas. O que vai acontecer aqui? Aqui e aqui. Aí você vai costurar, tá? Eu vou costurar na mão, tá certo? Eu vou costurar na mão. Tá? Eu vou costurar na mão pra vocês verem, tá? Vocês vão passar a costura aqui e aqui, tá bom? Gente, aqui já tem a margem, tá? De costura. Eu vou fazer na mão, mais ou menos um centímetro. Eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou mostrar o ponto que eu vou fazer aqui. Eu faço isso, eu vou costurar até o final, fazendo isso aqui. Aí quem tem máquina, aí vai e costura na máquina, tá bom? Vou ficar na frente. Aqui de novo, ó. Eu vou costurar até acabar. Até chegar lá no final. Depois eu volto, costuro no outro lado. Quando eu terminar a minha costura, aí eu volto aqui com vocês, tá bom? Ó, gente, a costura tá aqui e aqui. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui. Agora a gente vai unir essas costuras aqui, tá vendo? Colocou pra dentro. E a gente vai arrumar aqui, ó. Deixa eu ir colocando aqui um alfinete pra auxiliar. Tá vendo aqui? E aqui também. Deixa eu colocar bem certinho aqui. Ó, ó. A gente vai acertar. Deixa eu pôr um alfinete aqui. E aqui dentro. O que é que nós vamos fazer aqui agora, gente? Tá vendo como ele já fica? A gente vai costurar um lado todo, certo? E esse lado você vai costurar até aqui. Pra deixar esse espaço aqui, pra gente desvirar a máscara, tá bom? Então, eu vou com minha agulha, gente. Eu vou fazer o mesmo processo aqui, tá? Que eu fiz a mesma costura. Aqui, aqui, a gente deixa um pedacinho, tá bom? Então, a gente costura e volta. Ó, gente, eu fiz toda a costura aqui. E o lado de cá, a gente deixou esse espaço aqui pra gente virar a máscara, ó. A gente vai virar a máscara. Eu vou passar o ferro, tá? Deixa eu ajeitar aqui as costuras. Tá vendo como que ela fica? Deixa eu passar o ferro. Ó, gente, a gente vai passar o ferro nele todo, tá? Você passa, ó. A parte da abertura, a gente dobra pra dentro, certo? Joga pra dentro, ajeita. Aí, o que que acontece? Se você quiser bater a máquina, meio pé de máquina, aí você bate nele todo, tá? A gente só ajeita aqui as costuras, tudo direitinho. Ó, deixa eu mostrar a medida do elástico. Como que a gente vai fazer a parte do elástico? Ó. 25 centímetros, tá? Duas vezes. Esse aqui é de... Ele tem 6 milímetros, esse elástico aqui. Então, eu vou fechar aqui, gente, costurar e a gente volta com a parte do elástico, tá bom? Depois a gente arruma ela, deixa bem bonitinha. Pronto, eu fiz a minha costura, fechei a lateral. Agora, o que é que a gente vai fazer? Mais ou menos aqui, um centímetro. Mas, eu nem preciso medir, gente. Mais ou menos um centímetro, você faz uma dobra, um centímetro e meio. Tá? Você dobra. Ó, eu venho já com o meu elástico, eu vou colocar ele aqui. E eu vou colocar aqui um prendedor. Então, você vai costurar aqui, tá, gente? Vai costurar aqui. Então, mesma coisa, você vai dobrar. Essa parte é bacana, porque do acabamento, ó, gente, que maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Aí, você vê um pelo outro. Pra ver se tá a mesma largura. Você põe o elástico aqui. Ou, se quiser, você coloca depois, tá? Tem como colocar depois. Agora, eu vou passar uma costura aqui e outra costura e volto. A gente costurou esses dois ladinhos. Já deu nó no meu elástico, coloquei pra dentro. A mesma coisa, você vai fazer aí. Aqui, gente, é o bom que a gente regula. Se ficou apertado, se ficou folgado. Tá? Aí, você dá o seu nozinho aí, ó. E aí, agora, você vai esconder. Você vai esconder. Eu vou voltar com vocês aqui, usando a máscara, pra vocês verem o resultado maravilhoso. E essa foi costurada à mão. Imagine você fazendo aí na sua máquina. Olha, gente, a máscara já tá pronta, certo? Como vocês viram, passo a passo. Eu vou colocar aqui, ó, no rosto. Pra vocês verem o resultado final, né, da nossa máscara de hoje. Gente, ela fica bem... Olha o conforto dela. Eu gostei porque disse essa parte aqui, ó, gente. Ah, dá pra gente usar sem sufocar, sem ficar fazendo fadiga. Tá bom? Olha o resultado da nossa máscara de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.